Dois segundos, peraí Peraí, vamos ver se ele vai fazer barulho Ô mano, ô mano, tira ele do sério agora O velho tá muito light Hoje, ele tá fazendo yoga Antes, tá ferrando a gente Não, mano, mas a gente fala qualquer coisa Ele arrota aí, daqui a pouco ele domina Beleza, mas tira ele do sério É o momento Mas ele não tá entrando mais nessas pilhas Você sabe que você entra na mente dele Você tem uma britadeira Que só você tem o código Pra mente do velho Mas vai pesado Pra gente ver o velho gritando Aí eu falo pra ele, velho, sem palavrão Ele fica bravo que eu falo isso Ele me liga e fala assim O mano pode falar e quando eu falo Você fala sem palavrão Eu sou o filho dele, o filho dele tá ouvido E vai falar pra ele Eu sou São Paulino Amo São Paulo Venero São Paulo São Paulo é minha família E acabou, eu torço pro São Paulo E falo que eu quero pro São Paulo Mas isso não faz de você Um baita do pé frio, né? Não te faz menos pé frio Vai tomar no c... Sem palavrão, velho Até enchendo o saco Esse negócio de pé frio Vai tomar no c... Mas, ô, velho Olha o seu aproveitamento no Morumbi Olha o seu aproveitamento no Morumbi Que aproveitamento agora? Tem também estatística minha Que vai lá? Estatística agora, p... Agora a presença minha lá Tem estatística? Ai, toma no c... Você acha que eu... Eu fui lá E o São Paulo perdeu pro Corinthians Perdeu pro Esporte Perdeu pro... Eu bati, eu chutei bola Eu entrei em campo Eu fiz essa... Você motivou o time adversário, animal O mano é scouter do velho É scouter, cara Mas, ô, velho Por exemplo Essa sua bad vibe Você não acha que influencia Quando você tá dentro do estádio Próximo aos jogadores? Por que bad vibe? Bad vibe é tua energia ruim Eu não tenho energia ruim, mano Pelo amor de Deus Não pode isso aí pra mim Ô, velho Outro dia você passou do lado Uma roseira e ela morreu Ah, vai dormir, mano Vai tomar na calça Caceteta, cara Ó, mano Você fica criando esse negócio Que o velho é pé frio Aí ferra o velho no Morumbi, cara É, todo mundo sabe o que é o problema? O problema não é briga, nada Eu não gosto de chamar de pé frio, cara Eu não gosto Eu não gosto mesmo, cara Eu fico chateado de sair Essa p*** aí de chamar de pé frio Mas não fala, velho Você fala Você fala Mas, ô, velho No Paulista você foi lá Você não foi? Eu fui Então tá bom O Krebs O Krebs jogou um monte de partida Perdeu um monte de partida Ele era um jogador pé frio Mas ele tem mais vitória que derrota A energia do torcedor Passava pra dentro do campo Energia ruim O que você faz Você passa energia ruim Pro jogador, velho Ah, tô maluco Eu passo energia ruim Pro jogador Eu tinha te falar Você acha, por exemplo Que nesse momento Tá lá todos os jogadores Na concentração Nesse momento O jogador de São Paulo Vai jogar hoje Tá concentrado Aí o cara tá lá Mexendo no telefone Pega e pota aí No seu programa Por exemplo O velho fanático Do tricolor Aí você tá chamando O cara de biscate De chuteira Você acha que isso Não é energia ruim, velho? Você acha que você Não atrapalha isso Chamar as pessoas Ofender o jogador Dessa forma Aí a esposa do cara Tá olhando lá Vendo você chamar O marido dela De biscate de chuteira Então tá bom Vamos lá Já que você falou De jogador Tá bom O jogador vai no São Paulo Vamos dar os nomes Vamos dar os nomes O jogador vai no São Paulo Ele é contratado Pra jogar pelo São Paulo Ele não desempenha Sua função Ele vai jogar Ele Às vezes vai jogar mamado Eles não jogam direitinho Ele quer ganhar Seiscentos, setecentos mil Ele vai usando o São Paulo Você não quer que pare nada Pra ele Ele entra em campo Não joga Ele não desempenha A função pela qual Ele foi contratado Ele vai lá Ele só vai usufruir Do dinheiro do São Paulo Ele não vai dar nada em troca Você quer que nós Torcedor Fique quieto E fale assim Oh Tá tudo bem Vai pra casa Descansa lá Fica cinco meses na sua casa Se você recupera Depois você vem aqui E tem que ver Cara que não mano Nós somos torcedor Nós somos torcedor Jogador Jogou bem Tem que ser elogiado Jogou mal Tem que ser criticado É assim que funciona Ô Kleber Ou mudou a história Do futebol agora Ou mudou a história Já ficando no telagem Mudou? Mas ô véio Você fazer a crítica Esse negócio então De pé frio Você acha que não procede? Mas claro que não Beijamento Beijamento Pega o seu aproveitamento Do Morumbi Quantos jogos Do São Paulo Você viu no Allianz Parque Até hoje? Um só Um só foi lá Qual jogo foi? Com a Água Santa Quem ganhou? Quem ganhou? A Água Santa Tá bom Tinha 55 E na Copa do Brasil Você tava na decisão Da Copa do Brasil Tinha 30 mil São Paulino Lá Tinha 30 mil São Paulino Eu sou pé frio Eu sou pé frio Eu É véio Porque o seu histórico Não te favorece Tá ligado? Outro dia você foi Se benzer A benzedeira morreu O cara Então o negócio é o seguinte Por exemplo Deixa eu falar um negócio Aqui ó Ô mano Esse vídeo aqui ó Esse vídeo aqui ó Esse que tá aqui ó Eu dei pra TV Lá pra TV Equatoriana Certo? Descendo o pau No time do LDU Tá aqui ó Os caras colocaram lá Na TV Equatoriana Aqui ó Tá aqui ó Quer ver o nome do cara? Ou seja Aí o LDU passa E aí? Como é que você fica? Eu tô mostrando Que o lado do meu São Paulino Eu tô confiando no meu time É por isso que você Não quer ir pro Morumbi Que você sabe Que você vai jogar Esse vídeo aí Você vai ser cobrado No estádio Porque você já tem Uma baita forma De pé frio Então você fala Não sou pé frio Fala quieto cara Fala qualquer outra coisa Mas não fale Se a palavra pé frio Cara Não gosto desse negócio aí Para com isso aí Fica botando pilha Fica botando pilha 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 Então beleza Tá Já entendi que você não gosta Então beleza Pé gelado pode né Se é um baita pé gelado Vocês são chatos demais Cara Vocês pegam muito No meu pé Porque essa aí porcaria Quer ver Então eu vou dizer Um negócio pra você Mas o seu retrospecto No Morumbi esse ano Como é que tá Quantas vitórias Do São Paulo você viu Duas E quantas derrotas Quatro Porra O dobro de derrotas O seu aproveitamento É negativo O velho O velho Mas não expõe Não expõe seu ponto fraco Você fala que não gosta De chamar de pé frio Os caras vão te chamar De pé frio Daqui a pouco o mano Faz uma campanha No teu Instagram Para mandar pedra de gelo No teu Instagram E tem os emojis Beijo a mim Vou pedir pra galera Vamos começar A mandar Se você puser assim Pé Aí aparece um desenho De um pé E aí você coloca gelo Aparece Deixa eu ver O emoji que a gente tem que colocar No negócio do velho Benja É esse aqui Eu vou copiar aqui Vou mandar no grupo Pra vocês já recortarem aí E Ó Tô mandando aqui Peraí Cadê o papo reto Eu vou mandar aqui O emoji aqui É esse emoji aqui Vocês podem Vocês podem ver Se liga Dá pra ver Ó Tá aqui É esse emoji aqui Eu vou mandar Lá no Negócio do velho E aí todo mundo Já manda lá também Pra ele No último post dele Presta atenção Veja a mim Você acha que eu Seja maté Seja justo Você acha que eu sou um pé frio Eu já ouvi o São Paulo Ser campeão Três vezes no Mundial Três vezes na Libertadores Mas você foi Eu vi Eu vi todos os títulos No campeonato brasileiro De São Paulo Eu vi todos Mas você foi no jogo No brasileiro eu fui em três Em três no brasileiro Três Libertadores eu fui em uma 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 Eu fui Certo? Eu já vi o São Paulo Ser campeão paulista Em várias vezes Sabe? Ser campeão da Recopa Muitas vezes Você acha que eu sou o pé frio? Eu sou o pé frio Eu que jogo bola Eu acho que é Que pariu Zacarias Onde que eu tenho que colocar Na sua cabeça Porra Que não tem nada a ver Isso aí Onde que eu tenho que Botar na sua cabeça Zacarias Não precisa pôr na minha cabeça Eu vi aí nos últimos jogos Que você foi Depois que eu te conheci Esse papo De que você foi lá Na Libertadores de 1900 E lá vai bolinha Ninguém tem Ninguém tem prova Ninguém tem foto Não tem porra nenhuma Você tem alguma foto Aí pra mostrar? Você tá chamando O véio de mentiroso? O véio é mentiroso O véio é mentiroso Vai dar o p*** Pra quem tem tempo Sem palavrão Agora eu vi você Ir aqui Com a Água Santa Foi aqui no jogo Que foi eliminado Você foi nesses jogos Tudo aí Sabe que é Vocês são profissionais Pra colocar pilha Em mim Já tô nervoso Esse sapo aí Meu moleque largou eu aqui Porque estão falando Que o seu pé frio Não quis levar eu Agora vem vocês Falam bosta também Que era